Tu ainda tá zangada, rapaz Oxente Tu vai pra quintaléia Só pra me dar trabalho Aí quando chega aqui tu ainda tá zangada Rapaz, quer saber? Eu vou te deixar bem mesmo na quinta do seu zé Tu tá muito valente Só porque tu ganhou essa bezerrinha aí Tu não tá mais nem me considerando Eu tô dona Eu que te criei De pequenininha, rapaz Tu não tá me considerando Ô, rapaz Como é que eu vou fazer Pra acabar trabalhando desse jeito Nem tá me conhecendo Tu não lembra não Que eu te dei folete na mamadeira Rapaz Como é que pode, rapaz Eita Olha Tu não vem pra cá Tu não vem pra cá Que eu te vendo Eu te vendo Ou então eu te passo na praça Te passo na praça E me desconsiderar Como é que a gente vem na chuva Ajeitar sempre pra tu não tá passando Pra tu tá ali E tu fica nessa daí, rapaz E te desconsiderando desse jeito Vou pensar Vou pra casa Vou almoçar aquela galinha Ou eu vou te vender Vou passar na brasa Não, menino Não, menino Presta não Carne de galinha Capoeira Presta não Rapaz, as coisas é difícil As coisas é difícil Como assim, amigo mate Que arrumação é essa? Fiquei até a hora dessa Tentando a ajeitar ela seca E a vaca não deixou Rapaz Zangada Brava Querendo me pegar Como é que pode O negócio daquele Não tem explicação Criei ela desde pequenininha Dando mamadeira na boca dela Meu compadinho Ela fazia uma fronta dessa comigo Olha, eu pedi até a fome Pedi até a fome Não é o meu não, amigo mate Só se for mais tarde Se a fome chegar Minha compadinha Vou vender Eu vou vender ela, rapaz Como é que ela Pula a seca E a gente vai ajeitar a seca E ela não deixou nem eu encostar Você não acredita? Não, meu compadinho Que arrumação é essa, meu compadinho? Aí você vem com essa butina Fedorita na mão Eu tô fazendo comida aqui, meu compadinho Você é Paulo E no ambiente O ar aqui Com essa butina sua, gente Nem... Já vi que as minhas preocupações É diferente da sua Você não tá nem aí pra mim Nem aí Meu compadinho, por favor Por favor Você falou que vai vender a sua vaquinha Vou vender Ou passar na brasa Um dos dois Ou vender ou assar ela na brasinha Não vai falar a verdade Se você for assar na brasa mesmo Se você for assar na brasa Quem assa aqui é ele Pra nós comer Quem assa é ele É ele Rapaz Já vi que você não é meu amigo mesmo Não, né, papai? Como assim? Se você fosse meu amigo Você diz Venda e paga suas contas Que ela tá atrasada Rapaz Olha aqui Olha o gosto Olha o gosto Olha Olha Gente, gente Essa vaca lá Tem raiva com a gente mesmo Porque A comadinha dispensar Olha a carne Olha a carne Olha a carne Olha a carne